Uma tentativa de atrair mais turistas, o Nepal vai reduzir os custos para escalar o Monte Everest, o ponto mais alto da terra. O número de visitantes caiu drasticamente depois das recentes tragédias no local. Para reverter este quadro, o governo do Nepal reduziu pela metade o custo para escalar o Monte Everest. Agora, quem for se aventurar na montanha vai desembolsar 11 mil dólares, cerca de 30 mil reais. No ano passado, o valor era de 25 mil dólares. Em abril de 2014, uma avalanche matou 13 pessoas, entre turistas e guia nepaleses, conhecido como Sherpas. O acidente evidenciou os riscos para os alpinistas inexperientes e para esses guias, que transportam barracas, alimentos e consertam equipamentos. Mesmo com as novas medidas de segurança implantadas pelo governo do Nepal depois desta tragédia, alguns alpinistas temem que o Monte Everest fique ainda mais congestionado durante a temporada de escaladas. O Everest fica na cordilheira do Himalaia e, para chegar ao topo, o montanhista precisa vencer quase 9 mil metros. Saudívia, não é para qualquer um, né? Não é chegar lá e falar, vou comprar um pacotinho para o Everest, porque as privações pela altitude são muito grandes, não é isso? Não é como ir para a Disneylândia, né? Então, a ideia é que você consegue controlar a força, a natureza ou avalanches, está longe de ser uma... Eu não sei se esse incentivo não devia incorporar um auxílio funeral. Pelo menos o auxílio resgate, né? O resgate, pelo menos, né? Mas o que acontece com o corpo em grandes altitudes e baixas temperaturas? Veja, o que vai acontecer é que você tem um período de adaptação, a falta de oxigenação, né? E as pessoas não ficam o tempo necessário para que você tenha as alterações, a adaptação fisiológica para isso. E a outra coisa é que você banaliza o risco. Veja, não acho que seja um bom lugar. Uma coisa é você fazer um pacote para visitar a Torre Eiffel. Outra coisa é você subir uma montanha que tem riscos e onde muita gente já morreu. E os Sherpas têm essa capacidade. Quem desceu, o Edmund Hillary, que subiu o Everest com a perna quebrada, foi um Sherpa de 1,60m. Eles têm essa capacidade de resistir à falta de oxigênio. Pulmonar mesmo? Pulmonar e a própria molécula da hemoglobina dele, a hemácia dele, tem alterações para isso. Então, não acho que... O que é hemoglobina e hemácia? Explica para o pessoal. Então, tem uma célula vermelha que o ar entra aqui. Que é quem carrega o oxigênio. E quem carrega o oxigênio joga para o tecido. Dentro do sangue. Dentro do sangue. Quando você está em alta temperatura, falta oxigênio. Então, você fica mais esperto para fazer esse transporte. E os Sherpas, ao longo de várias gerações, desenvolveram essa capacidade de fazer um exercício enorme em condições absolutamente desconfortáveis. Então, eu não acho que seja uma boa ideia você estimular turismo para subir o Everest. Eu acho que não vai dar muito certo. O Oscar de Castro pergunta, não dá para ir de helicóptero com esse valor? O problema é que se você chegar lá mesmo de helicóptero ali, você morre em dois minutos. O helicóptero não consegue... Não tem helicóptero que consegue. Consegue. Dois helicópteros de resgate já conseguem. Consegue, mas vai ser... Eu não acho que a graça... Quem vai para lá não é para ir de helicóptero, né? Ele quer ter a graça de subir. E vamos ver se dá certo. E vamos ver se dá para ir de helicóptero.